Temos um churrasco dos subs, é um churrasco que vai acontecer aí, obviamente só quem for subir aí no final do ano, no Rio aí, obviamente, por enquanto que somos streamers pequenininhos ali, tamo ali humilde, humildemente, no tier 3 dos streamers, assim que for, se eu tiver 20k de viewers, vai lá churrasco em cada estado, vai ter um avião, um formato de piroca, que vai passar em cada estado, vai ser uma cabeça vermelha gigante, e vai pegar cada um pra trazer pra cá pro Rio, beleza rapaziada? Tamo junto, muito obrigado aí os três, que deram um subsão.